Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Rafael Madeira, pedreiro azulejista, aqui da cidade de São José do Rio Preto. Eu participei de um evento chamado Sétimo Mês da Construção Civil, estou muito feliz por ter participado. Recebi o convite do pessoal do Instituto da Construção, a escola que forma mais profissionais na construção civil do Brasil, certo? Então, pessoal, estou muito feliz, estou aqui compartilhando com vocês a minha participação nesse evento, uma entrevista que eu acabei participando e venho aqui compartilhar com vocês. A gente compartilha conhecimento e também compartilha um pouco da nossa felicidade e daquilo que acontece, né? Então, acompanha aí comigo, vou estar colocando agora o vídeo para você assistir de toda a entrevista, as perguntas, as respostas e o que eu pude fazer ali, o que eu pude dar o meu ponto de vista, beleza? Muito obrigado por você estar aqui assistindo. Se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, ative o sino de notificações, porque vai ter vários vídeos para eu estar publicando, certo? Então, não perde tempo. Já se inscreve, deixa o joinha e deixa de enrolação. Vamos lá assistir o vídeo, beleza? Bora lá! Olá, estamos de volta! Bom, sabemos que hoje em dia a tecnologia e as mídias digitais são armas poderosas para qualquer setor. Mas e na construção civil? Como ela está sendo utilizada? É isso que vamos ver a partir de agora, aqui na sétima semana da construção civil do IC. Confira agora diretamente de São José do Rio Preto com a nossa repórter Mariana. O Rafael Madeira é pedreiro e também youtuber. Isso mesmo, seu canal no YouTube já tem mais de mil inscritos e seus vídeos contam com milhares de visualizações. Hoje, ele vai nos contar como utilizar a tecnologia ao seu favor no setor da construção civil. Oi, Mari, tudo bom? Além de normalmente a gente ter o boca a boca para divulgar o nosso trabalho, nós também temos as redes sociais. No caso, muitas pessoas estão fazendo uso do YouTube, Facebook, Instagram. Então, esses aplicativos estão ajudando bastante. A minha geração está lidando de uma forma muito boa. A gente consegue trocar informações, passar conhecimento e fazer amigos pelas redes sociais. A gente estamos conectados, aprendendo várias coisas. Além da nossa profissão, aprendemos outras coisas no mesmo ramo. Porém, com profissionais que tenham a boa vontade de ajudar e incentivar a gente a fazer um serviço diferente do nosso, no caso. Hoje em dia, nós temos várias ferramentas tecnológicas. Vou citar algumas aqui que o pessoal já conhece. O nível a laser, niveladores de porcelanato, entre outras máquinas que ajudam o nosso trabalho. Particularmente, eu consigo trabalhar com essas ferramentas. Tem alguns profissionais que de um tempo para cá não acostumaram, não conseguem trabalhar, acham difícil. Porém, é tudo questão de prática. Nós conseguimos hoje comprar ferramentas com um preço bom e podemos adiantar o nosso trabalho com qualidade. E além de tudo isso, a gente consegue levar para o cliente aquilo que ele precisa. O serviço bem feito, entregue no tempo e com uma qualidade boa. Mas se a pessoa tem uma ferramenta simples, não quer dizer que ela não vai conseguir realizar o trabalho. Porém, é um bom investimento a gente ter ferramentas novas. O nível a laser ajuda muito. Nós temos o nivelador e outras ferramentas que eu não vou lembrar o nome, mas são várias. São várias ferramentas em diferentes partes da construção civil. Tanto para pintor, azulegista, pedreiro, encanador. A modernidade entrou de uma forma que ajudou muito o profissional. E nós, como os profissionais, temos que se capacitar e saber usar essas ferramentas. Bom, aproximadamente dois anos atrás, em média de dois anos atrás, eu já trabalhava um certo tempo na construção. E não tinha clientela. Não tinha onde mostrar o meu trabalho. E não conseguia crescer na área. Me veio a ideia de montar um canal no YouTube. A primeira vez que eu quis montar o canal, a minha ideia principal era mostrar o meu trabalho. Por eu ter 20 anos de idade e ser novo, as pessoas às vezes não davam crédito ao meu trabalho. Por elas não dar crédito ao meu trabalho, eu tive sim que buscar uma forma diferente de divulgar. E quando eu postei o primeiro vídeo, o segundo no meu canal, eu vi que além de pessoas que queriam o meu serviço, tinham pessoas interessadas em aprender. E daquele dia para cá, eu criei gosto em criar vídeos. Eu faço vídeos no YouTube com a intenção de ajudar profissionais que já estão há um bom tempo na profissão e também as pessoas que querem fazer na sua casa. E tem aqueles profissionais que estão iniciando na profissão que aprendem com os nossos vídeos. Assim como eu, tem vários youtubers que têm essa boa vontade e dedicam um pouco do seu tempo no dia a dia para gravar vídeos e ajudar. A minha intenção no caso foi essa. Primeiramente, mostrar o meu trabalho, ajudar as pessoas e conseguir aí passar o melhor de mim para o próximo que sempre está assistindo os vídeos. Acredito eu que o mercado atual da construção civil espera profissionais que realmente tenham interesse em fazer o melhor deles ali dentro da obra, dentro da construção civil. Com o passar do tempo, algumas ferramentas mudaram, a forma de trabalhar mudou também. E nós como profissionais temos que mudar o nosso jeito de trabalhar, na maioria das vezes. Sempre tem uma melhoria e a gente tem que estar acompanhando. O profissional em si, ele não deve só saber trabalhar, só colocar a mão na massa e realizar o serviço. Tem sim que ter um certo conhecimento, uma certa intimidade com o material que ele trabalha, com as ferramentas, saber lidar com o cliente e ainda conseguir planejar e colocar em ordem tudo aquilo que ele tem em mente para fazer o serviço. O profissional da construção civil hoje em dia é mais valorizado pelo simples fato dele querer, sim, se esforçar e ser um profissional. Nós viemos de uma cultura brasileira que, no caso, o pedreiro, o azulejista, é aquele tipo de pessoa, era, né, formalmente dizendo, era, aquele tipo de pessoa que não tinha estudo, que não tinha condições de ser um profissional na vida e ia acabar trabalhando na obra, carregando cimento, uma carriola. Infelizmente, esse sempre foi o nosso ponto de vista aqui, um povo brasileiro. Mas, de um tempo para cá, isso mudou. Algumas escolas, como o Instituto da Construção, vem gerando vários cursos para a gente estar aprendendo e, nesses cursos, a gente aprende de tudo um pouco ali para a construção. Um profissional tem que ser capacitado para realizar o serviço, ele tem que saber o limite dele, aonde ele consegue alcançar e aonde ele não pode. Então, acredito eu, que a construção civil tem que esperar isso dos profissionais. Uma melhoria e saber realmente trabalhar com dedicação e ter amor naquilo que faz. Para ver como o marketing digital atrai clientes, conheça a Sui e sua relação com o Rafael. Oi, meu nome é Suelen, eu e uma marido estamos em obra em casa e chegou um momento que nós precisávamos de alguém para, como azulejista, para fazer o acabamento, trabalhar com porcelanato. E nós estávamos com problemas, com medo. Nós não sabíamos se nós íamos encontrar alguém que ia saber trabalhar, como que ia ser o serviço. E a nossa primeira ideia foi nós procurarmos através do Facebook. Através do Facebook, nós conseguimos ver fotos, ver vídeos. A gente consegue ter opinião de quem já utilizou esse serviço. Então, nós começamos a fazer nossas buscas por azulejistas através do Facebook. E foi onde nós encontramos o Rafael Madeira. Dentro do perfil dele, ele tinha vários vídeos que demonstravam o serviço dele, demonstrava como ele fazia, até ensinava como fazer. E isso nos deixou mais tranquilos na hora da contratação, porque a gente sabia quem nós estávamos contratando. E nós tínhamos também todos os comentários das pessoas que contratavam ele. E isso nos deixou bem mais tranquilos na hora da contratação. E com o passar do tempo, ele trabalhando na nossa obra, fazendo tudo o que tinha que fazer, nós podemos falar com toda certeza que a tranquilidade que nós tínhamos lá de ver o serviço dele, de ver os vídeos dele no YouTube, no Facebook, com certeza era aquilo e ficou perfeito. A nossa obra, com certeza, está ficando maravilhosa. Ele é totalmente... Aquele detalhismo que ele mostrava para a gente nos vídeos, ele é exatamente aquilo. E isso nos deixou muito bem satisfeitos com o serviço dele. Como vocês podem ver a tecnologia... Como você pôde acompanhar no vídeo, foi bem legal, bem bacana. Eu gostei bastante, particularmente. Fala um pouco mais abertamente, fala um pouco de mim, ser um pouco menos formal. Eu não puxo saco de ninguém, não gosto que puxem meu saco também. Eu sou uma pessoa bem séria em alguns assuntos. Sou brincalhão, sou trouxa mesmo, gosto de brincar. Tem hora para brincar e tem hora para levar as coisas sérias. Mas eu não tive momento algum ali que me exigiram fazer alguma coisa. Foi tudo um ponto de vista. Só me fizeram perguntas, me trataram super bem. O pessoal do Instituto da Construção, os meus agradecimentos a todos. O pessoal do audiovisual, o pessoal que me atendeu ali, fez tudo aquele trabalho muito bonito. Eu agradeço muito a todos. Espero ter outra oportunidade. É claro, né? Se um dia aparecer, estou aqui para poder compartilhar conhecimento, assim como eu faço no YouTube, beleza? Vocês notaram. Se você é inscrito do canal, você notou. Eu já estou com um certo tempo sem publicar vídeo. O que aconteceu? Ele está sem vídeo? Ele não tem ideia para fazer vídeo? Não, eu tenho muita ideia anotada, muito vídeo gravado, porém, estou sem tempo. Estou sem tempo para fazer isso. Estou trabalhando dia e noite. Infelizmente, eu não estou tendo tempo para editar os vídeos. Mas, assim que tiver tempo, eu vou estar editando e publicando vários vídeos aqui. Tem mais de 10 vídeos para colocar, que eu vou editar, vou fazer com muito amor e carinho para ajudar vocês aí que têm dúvidas e, às vezes, até profissionais que estão na área aprendem alguma coisa nova com os meus vídeos. Então, espero mesmo estar ajudando vocês, ter algumas parcerias aí de alguns companheiros do YouTube e outras coisas que eu quero estar apresentando aqui também no meu canal, beleza? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui acompanhando esse vídeo, perdendo um pouco do seu tempo aqui comigo, né? E muito obrigado mesmo, só tenho que agradecer. Compartilhe esse vídeo, deixe o joinha aí para fortalecer o nosso canal e até a próxima. Vai segurando aí que logo, logo tem vídeo novo. Pastilha, revestimento decorativo, pedra. Nossa, tem muito vídeo para eu fazer, mas tenha um pouquinho de paciência que eu vou publicar, é já já, viu? Tendo um pouquinho de tempo, eu vou estar editando os vídeos e vai estar tudo aqui no canal, beleza? Um forte abraço a todos, Deus abençoe a todos vocês e até mais. Falou! Assista meus outros vídeos aqui no YouTube, beleza? Assiste aí, tem vários vídeos aqui, espero estar te ajudando de alguma maneira. Falou! Até mais!